Olá, os casos de sífilis voltam a aumentar no Brasil e o mais preocupante é que grande parte dos infectados não sabe que está transmitindo a doença para outras pessoas. O que fazer para combater essa doença silenciosa? Entenda aqui no Saiba Mais. Para nos ajudar a tirar dúvidas sobre sífilis, convidamos o Dr. Ciro Gomes, dermatologista do Hospital Universitário de Brasília. Inicialmente, Ciro, vamos explicar o que é sífilis. A sífilis é uma doença infecciosa, sexualmente transmissível, causada por uma bactéria chamada treponema pálido, que primariamente acomete a região genital, que é chamada de sífilis primária, mas que após essa fase ela pode se espalhar pelo corpo, gerando a sífilis secundária e terciária. Quando ocorre a evolução da doença, a primeira fase é uma úlcera, que é geralmente a transmissão sexual, depois ela se espalha pelo corpo e forma a sífilis secundária. Depois de 20 a 30 anos, forma-se a sífilis terciária, que é mais uma reação imune ao corpo, que acomete principalmente o sistema neurológico. Então o paciente vai ter problemas neurológicos sérios se não tratar a doença. A sífilis congênita está aumentando, né? Por que esse aumento? Isso. Acredita-se que esse aumento seja devido a más condições de saúde da população, principalmente a relação sexual desprotegida e a ausência da cobertura pré-natal. Então ainda no Brasil, em algumas regiões, existe essa dificuldade do pré-natal. Muitas mães não realizam esse pré-natal, impossibilitando a detecção precoce da doença. O início precoce da atividade sexual contribui para a sífilis? O tempo de início da atividade sexual não é por si só um fator de risco, e sim a relação sexual desprotegida. Ciro, nós temos uma pergunta do Anderson Dias, da Rádio Clube 92 FM, da cidade de Votuporanga, em São Paulo. A sífilis é transmitida apenas através do sexo? Olha, Anderson, principalmente através de relações sexuais, mas ela pode ser transmitida também por atividade laboral, e quando um profissional de saúde, dentista ou médico, geralmente tem contato com as feridas da sífilis, e o que nos preocupa mais é essa transmissão em qualquer fase da gravidez, na mãe que tem sífilis durante esse período. E o que acontece com o bebê, no caso que a mãe grávida, no período da gestação com a sífilis? Olha, depende muito da fase da infecção. Então, quanto mais precoce a infecção da mãe, quanto menor o feto, maior o risco. Então, quando ocorre essa infecção no primeiro trimestre de gravidez, nós temos geralmente a morte ou a perda, o aborto espontâneo, por causa da sífilis. E nas fases finais da infecção, no final do segundo até o terceiro trimestre, nós temos alterações ósseas e hematológicas, que eu diria alterações sanguíneas daquele bebê que vai nascer, que pode ficar com sequelas para o resto da vida. A Júlia Damasceno também tem uma questão, ela participou pelas nossas redes sociais, vamos ver aqui no telão. Olha, a sífilis é uma doença curável. Então, se a pessoa está com sífilis, ela não pode doar nem sangue nem medula óssea. Obviamente que o hemocentro vai fazer uma triagem. Temos que lembrar também que a sífilis aumenta o risco de outras doenças infecciosas, como o HIV, por exemplo, em mais de 10 vezes. Então, na vigência da sífilis, tanto como o fator de risco que esse paciente vai apresentar, como na possibilidade de outras doenças, ele não pode doar sangue nem medula óssea. E com relação às medidas de prevenção, né? Como evitar? Olha, na principal transmissão, que é a sexual, o simples uso de preservativos é recomendado. E vai preservar a saúde daquele paciente. Já na mãe que tem sífilis e está grávida, obviamente que a prevenção primária, que é evitar a doença, não vai ocorrer, porque a mãe já tem a sífilis. Mas devemos evitar a transmissão congênita, que é feita pelo pré-natal precoce. Então, a paciente grávida vai na consulta de pré-natal, faz o teste rápido no posto de saúde, é detectada a sífilis e o tratamento é feito imediatamente. E assim o bebê estará protegido. E também a penicilina, como você colocou aqui, né? Que é o tratamento principal. Como está a questão de acesso a ela? Isso. O tratamento da sífilis, se diagnosticado de forma precoce, ele é muito simples. É feito com a penicilina, o primeiro antibiótico descoberto, utilizado no mundo. Então, a bactéria ainda é sensível, é um antibiótico muito seguro e muito eficaz. Ela é administrada tanto em hospitais e o Ministério da Saúde vem aumentando a disponibilidade desse medicamento nos postos de saúde. Então, a ideia é que o paciente no pré-natal ou paciente com diagnóstico vá à unidade primária de saúde, sem precisar de qualquer burocracia, e receba o diagnóstico, o teste rápido e o tratamento. Ciro, obrigada pelos esclarecimentos. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Foi um grande prazer. E você, se tiver alguma dúvida ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br tvnbr, pelo twitter, arroba tvnbr ou pelo whatsapp 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Obrigada. 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 Obrigada.